Música Você aí que acompanha o Dia de Campo na TV pode nos ajudar a aprimorar o programa televisivo da Embrapa. Queremos conhecer sua opinião sobre o programa. Para isso, basta responder as seis perguntas que você acessa em embrapa.br barra dia de campo na TV. Deixe as suas sugestões. Contamos com a sua participação. Música